Pessoal do canal, tem uma notícia um pouco triste até, mas foi algo assim que não deu para evitar, tá? A gente está aqui no meu quintal, ali a gente viu um sinal de destruição, uma árvore que tinha plantado ali, galhos quebrados, minha cerca de bouldo aí para os blejar flores virem nas flores, né? Ficou assim e também houve destruição ali nos pés de mandioca, inclusive aquele pé que estava mais bonito, com mais vigor, ele foi arrancado. O que aconteceu aqui? A gente fez uma festa de aniversário para minha filha e montaram um pula-pula aqui, nessa parte aqui da grama, né? E no momento, eu peguei e fui buscar o bolo, enquanto montava o pula-pula. Daí, o cara veio sem dó nenhuma e arrancou aqui e destruiu o pé de mandioca. É algo triste, né? É triste. Porque ele estava tão bonito. Arrancou galho nos outros. Olha aí para vocês verem como que está. É, olha ali. E eu estou fazendo esse vídeo para perguntar o seguinte para vocês. Existe a possibilidade de se aqui brotar. Inclusive, ali, ó. Dá para brotar. Pode ter, com esse tempo que está aí na descrição do vídeo, pode ter mandioca aqui embaixo da terra. Pode ter, tá? Porque o sol está rachado, ó. Tá certo? Então, esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros. Eu faço a seguinte pergunta para vocês. Vocês querem que eu retire aqui para ver como que está o desenvolvimento lá embaixo? Ou vocês querem que eu prepare isso aqui para brotar e continuar mais algum tempo aqui para depois fazer retirada? Dá a sua opinião aí nos comentários. Você decide, tá? Esse vídeo vai correr aí durante uma semana. Tá? E daqui uma semana eu vou aí nos comentários e vou ver. Se sim, retira para a gente ver. Se for maior do que não, deixa aí para tirar daqui um tempo. O que for maior, a gente vai fazer o vídeo e vai mostrar. Vai correr durante uma semana. De qualquer forma, eu vou cortar aqui, ó. Aqui, deixar preparado caso vocês decidam que vai para deixar, para poder brotar. Então, você decide. Comenta aí nos comentários, dá a sua opinião. Que nesse vídeo você vai poder decidir se a gente retira para ver como que está lá embaixo. Ou se a gente deixa por mais um tempo. Espera aqui brotar, crescer um pouquinho. Pessoal, nesse vídeo você decide, tá? Porque o que aconteceu foi inevitável, tá? E vai ficar para você decidir o que a gente faz. Se gostou do vídeo, aquele sinal de joinha. Aproveita para comentar aí se vocês querem que retire ou que deixe aqui. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aqui no canal. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.